O Pai, quem dera que o Senhor estivesse aqui Vivendo os meus sonhos e me vendo progredir Seria bom demais O Pai, como eu queria que me visse de BMW Bem arrumado e de perfume importado Você ia gostar demais O Pai, onde eu estiver eu sei que olha pra mim Senti orgulho e queria estar aqui Sei que seria bom demais Mas a maldade do mundo te levou Deixando no coração vazio Difícil de completar O Pai, encerra esses versos com lágrimas no meu coração Ao mesmo tempo sinto muita gratidão Não te conheci, mas ouço que era um homem bom O Pai, quem dera que o Senhor estivesse aqui Vivendo os meus sonhos e me vendo progredir Seria bom demais O Pai, como eu queria que me visse de BMW Bem arrumado e de perfume importado Você ia gostar demais O Pai, onde eu estiver eu sei que olha pra mim Senti orgulho e queria estar aqui Sei que seria bom demais Mas a maldade do mundo te levou Deixando no coração vazio Vazio, difícil de completar O Pai, encerra esses versos com lágrimas no meu coração Ao mesmo tempo sinto muita gratidão Não te conheci, mas ouço que era um homem bom Não te conheci, mas ouço que era um homem bom Legenda por Sônia Ruberti